Olá, pessoal! Mais uma vez o Colégio do Busco sai na frente e 2021 vai chegar com muita novidade. Com o sucesso do Programa Bilingue desde 2013, estamos preparando um processo de aprendizado diferenciado e vamos oferecer para todos os nossos alunos da educação infantil uma hora de ensino bilingue dentro do horário domingular e mais 30 minutos na modalidade remota no contraturno. Muito bacana, né? E não para por aí. Os nossos pequenos do berçário não vão ficar de fora. Estamos preparando um projeto fantástico de iniciação ao Programa Bilingue para os nossos pequenos também. Muito legal, né? É o Colégio do Busco trazendo inovação e o que há de melhor na educação para todos os alunos. Legenda Adriana Zanotto